Esses seus cabelos brancos Passos lentos de agora, caminhando sempre comigo Já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias e essas fugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas Ao vento sua voz macia, me acalma e me diz muito mais Do que eu digo, me calando fundo na alma Meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho certo Me ensina, vejo suas mãos E lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo Eu, já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos, tão bonitos Vejo suas mãos Vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos, tão bonitos Vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos, tão bonitos Vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos, tão bonitos Vejo suas mãos e digo, meu querido, meu querido, meu querido, meu velho Felicidade, tudo o tempo de vida, para o reino a voltear, para a felicidade, tudo o tempo de vida. Obrigada.